E aí meus caros gamers, não é só na gringa que a gente tem diversos tipos de vazamentos, parece que os brasileiros também estão correndo atrás e não estão deixando baratos não viu, a gente está conseguindo fazer uns vazamentos fantásticos aqui no Playstation e esse vazamento mais recente é a prova disso, porque eles acreditam ou não, é possível que a Playstation Brasil tenha deixado vazar um novo exclusivo de Playstation 5. Que hora para se estar vivo, que hora para se estar acompanhando notícias do mundo dos games e que hora para a Playstation no Brasil atualizar suas redes sociais e soltar esse presentão para a gente, essa informação. Galera, quem falou que vocês iam lá na central e agora eu acho que vamos passar para vocês essas notícias sobre esse vazamento do novo exclusivo de Playstation 5 e honestamente cara, vocês vão ver que eles vão tentar passar que não, é tudo um acidente, não é isso aqui, não tem nenhum fato concreto, mas honestamente é muito impossível disso daqui não ser verdade, é muito improvável. Depois que a gente passar todas as informações vocês vão falar assim ó, mano, qual a chance do raio cair no mesmo lugar duas vezes, é exatamente essa notícia, porque a mesma coisa aconteceu com duas empresas diferentes no mesmo dia. E aí você me diz assim, é fake? Muito difícil ser fake. E a gente vai passar para vocês esse que seria o primeiro exclusivo do Playstation 5 vazado né. Exato, nós vamos passar para vocês todas as informações, vocês vão ficar cientes disso, mas olha, antes de mais nada eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente a mídia do Twitter da Playstation no Brasil fez uma enquete, né. Eles fizeram uma enquete aleatória perguntando para os gamers brasileiros quais eram seus videogames favoritos para passar o tempo ou jogar com os amigos. E aí, nesta enquete brasileira, aqui a gente vê Playstation Brasil, qual desses games você prefere jogar no sofá da sala com alguém? Hashtag Momentos Playstation. E a gente tem as opções, né, normal. A gente tinha lá FIFA 20, beleza, normal. Tranquilo. Just Dance 2020, ok, também de boas. NEC 2, show. E aí Gran Turismo 7. Peraí, Gran Turismo 7, Sony? Algo de errado não está certo. Se você estranhou isso daqui, meu cara, não é à toa, viu? Realmente não existe Gran Turismo 7. Porque Gran Turismo 7 ainda não foi lançado, não foi nem anunciado. E aí eu te digo, Lian, veio da Playstation Brasil oficial, não é nenhum perfil de Twitter fake. Tem ali a marcação oficial ali do lado, tá? É só para deixar claro. E aí o que acontece, provavelmente o que o cara queria fazer era botar Gran Turismo Sport, né? Ou sei lá, Gran Turismo 5, 6, tanto faz, mano. Mas assim, o que a gente tem atualmente é o Gran Turismo Sport. E aí fica aquela questão, porra, mano, beleza. Pode ter sido um erro de digitação. Mas como que o cara não trocou tipo 5 por 6 ou 6 por 7? Ele trocou Sport por 7, mano. Porra, é um erro muito específico, muito bizarro, é claro. Lembra na E3 do ano passado, ano retrasado, não lembro direito, que teve aqueles vazamentos da Amazon que teve muito jogo vazado? E inclusive teve um jogo de corrida do Xbox, que é o Forza Horizon, que acabou vazando lá. E no site da Amazon estava escrito Forza Horizon 5, sendo que tipo, o último era o 3. Então, no caso, eles erraram o 4 para o 5. E não é exatamente o que aconteceu aqui, o cara trocou um número para uma letra, velho. Para um nome, tipo, what the fuck? É muito específico. E claro, a Playstation derrubou essa enquete, depois fez outra enquete, né? E botou bonitinho a opção Gran Turismo Sport. Mas o dano estava feito, né? Mas o dano estava feito. E você pode vir e falar, ai meu Deus, vocês com seus clickbaits? Tem mais, tem mais. Porque, olha só, mano, não dá, velho. No mesmo dia que eles fizeram essa enquete e botaram Gran Turismo 7, no mesmo dia, outra companhia fez exatamente a mesma coisa. Olha só, uma empresa de cockpits de corrida profissional, uma empresa que trabalha justamente com cockpits, fez um post no Instagram recentemente, né? E... E era uma enquete também. Era uma enquete, mano. Eu que eu não aguento. É isso. Tipo, ó, a companhia australiana Next Level Racing, que trabalha justamente com cockpits profissionais, fez uma publicação no Instagram com os dizeres, né? Qual jogo de corrida você está mais ansioso em 2020? E aí a gente tem uma imagem, né? Com um carro, né? No estilo Fórmula 1. E tem quatro logos de games embaixo. O primeiro é o Automobilística 2, beleza, um simulador. O outro é o Fórmula 1 2020, beleza, show. Vai ter, né? Sim. O outro é o Dirt 5, que acabou de ser anunciado, né? Recentemente lá no Inside Xbox. E o outro era o Gran Turismo 7. Ele botou um logo de GT7, mano. Mano, aí tipo, peraí. No mesmo dia, a rede social, duas enquete botando a mesma... Mano, não é um erro, tá ligado? Não é um erro. Ainda mais, ainda mais essa galera de Instagram do Next Level, porque assim, eu consigo até entender que a galera do Brasil se equivocou. Alguém fez um erro fantástico ali, um erro genial, né, na enquete do brasileiro. Mas aqui, mano, olha o texto. Qual jogo de corrida você está mais ansioso pra jogar em 2020? É, exatamente no ano do console, velho. Vai lançar, já tá confirmado que vai lançar no final do ano o PlayStation 5. E provavelmente o GT7, né, vai ser um game de lançamento junto com o console. Por quê? Porque é um jogo de corrida. E é ótimo pra testar gráfico, né, de nova geração. Então, mano, me diz uma coisa. Você acha que isso aqui é fake, velho? Mano, o mesmo raio não cai no mesmo lugar duas vezes. E aqui caiu no mesmo dia, velho. Mano, caiu no mesmo dia, com a mesma proposta, sabe, em outras redes sociais, com duas empresas diferentes. É muito improvável que sejam dois erros de duas companhias ao mesmo tempo, cara. Não dá, velho, não dá. Tipo, os próprios responsáveis do Next Level Racing foram nas redes sociais, né, e falaram que, não, isso daqui foi um erro, nossa equipe reconheceu que essa era uma postagem utilizando um logo que não era real, aquele logo ali, a gente viu na internet, colocamos sem querer. Mas, mano, como que você põe um logo sem querer de Gran Turismo 7 em uma postagem de jogos que você está ansioso pra lançar no meu vídeo? Meu amigo, não dá. E é uma empresa de cockpit. Beleza. Por acaso, assim, talvez eles devem ter contato com a Sony, não sei, né, talvez. Tipo, não foi a lojasamericanas.com, tá ligado? Não foi tipo ebay.com, não foi Nextel, caralho. Foi a porra de uma empresa que trabalha com cockpit de corrida. E eu tenho certeza que esses caras já trabalharam com a galera da Sony, já trabalham com a galera do Gran Turismo pra poder fazer coisas semelhantes. Então, assim, é óbvio que tá tendo uma ligação aqui e, honestamente, velho, você virar e me falar Ai, mas não dá pra esperar uma coisa dessas que seja verdade porque ninguém confirmou nada. Tipo, mano, tá de brincadeira, né, porque, vamos falar a real, me falar que, tipo, vai lançar um novo Playstation e não vai ter um novo Gran Turismo, você tá mentindo, né? Toda vez que tem um novo Playstation, sempre tem um novo Gran Turismo. E, assim, pra mim, vai ter o GT7. É só uma questão de tempo. E, pra mim, o tempo rolou agora. Sim, inclusive, Gran Turismo é a franquia de maior sucesso da Sony. Então, tipo, você começar uma nova geração, onde você tem que mostrar gráficos. Vamos pegar o Xbox One X que saiu. Eles mostraram o Forza 7 lá, o Motorsport, pra quê? Pra mostrar o gráfico. Então, vai ter, cara, vai ter, é inevitável. Só falta a Sony anunciar, velho. E, tipo, mesmo que não fosse o GT7, talvez seria outro jogo de corrida. Talvez uma nova franquia. Mas eles não iam querer perder o nome Gran Turismo, que é muito forte no Playstation, tá ligado? Não, até porque os próprios responsáveis, né, a Polygon Digital, que é o estúdio por trás de Gran Turismo, já discutiu recentemente que eles estão trabalhando em um novo jogo da franquia Gran Turismo. Não falaram que o novo jogo vai se chamar Gran Turismo 7, tá ligado? Mas é que nem dizer que, tipo, não vai se chamar Gran Turismo 7, vai se chamar Gran Turismo Velocity, vai se chamar Gran Turismo Speed. Foda-se o nome, tá ligado? Tá trabalhando um novo jogo, tá ligado? Tá trabalhando um novo jogo e a gente já sabe que vai ser em breve. A gente já sabe, inclusive, que vai ser, talvez, em 2020, né? Porque, pra mim, o mais importante aqui é que eles estão falando que vai lançar em 2020. E é aquela coisa, vai lançar o Playstation 5, é bem provável que a Sony vai tentar empurrar o máximo possível pra já lançar, pelo menos, com um jogo de corrida, né? Porque, como você falou, jogo de corrida é maravilhoso pra mostrar a capacidade gráfica de um console, porque é aquela coisa, os gráficos de games de corrida são fodas porque você não tem que fazer tanta coisa em questão de quantidade de assets, sabe? Você tem que fazer o carro, você tem que fazer a física do carro, você tem que fazer os detalhes de dentro do carro, e o mapa, assim, o máximo, assim, um trânsito, uma plateia, mas não é que nem o GTA. O GTA, você tem um mundo aberto, você tem exploração, você tem conteúdo, missões. Jogos de carro são muito mais, em tese, fáceis de se fazer. Por isso que os gráficos ficam do caralho, porque eles podem focar muito mais no gráfico. É que nem jogo de futebol, né, cara? Só tem alguns bonecos, por isso que eles conseguem focar tanto no rosto, né, do personagem. Sim. São menos elementos pra processar ao mesmo tempo, né? E outra coisa, a Sony já divulgou recentemente que ela vai, acho que agora no próximo mês, anunciar alguns jogos dela first party. Então, mano, é só questão de tempo, gente. Isso aqui, pra mim, é totalmente real e os caras acabaram vazando antes pra gente, né? Os caras deixaram vazar, a galera das mídias sociais aí, toma cuidado, mano, pra não perder o emprego de vocês, porque na boa esse vazamento foi feio. Vai me falar que isso daqui é um erro. Beleza, até o erro do Twitter, eu entendo. Não, foi o erro do Instagram, né? É isso. Não, tipo, um erro de digitação, um erro de pegar uma imagem errada no Twitter, beleza. Um erro no Instagram, beleza. Mas os dois, no mesmo dia, não dá, né, velho? Não dá. Então, alguém pegou um memorando aí errado, alguém pegou aí alguma informação errada e deixou vazar sem querer. Mas podem ter certeza, mano. Gran Turismo 7 tá chegando e se pá, lança ainda em 2020. Eu só sei que eu tô bem curioso, eu quero saber de mais informações disso. Eu não posso esperar pra Sony oficialmente anunciar esse novo exclusivo de PlayStation 5. Mas até lá, eu pergunto pra vocês, o que vocês me dizem desses vazamentos? Vocês acreditam que isso daqui é tudo real, é só um erro? Ou isso daqui a gente tá viajando na maionese? O que vocês esperam da franquia Gran Turismo? Deixem sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!